Música Este vídeo é um oferecimento da Funerária da Paz, atendimento funerário 24 horas ao lado da Igreja Matriz. Espetinhos do Carlão, agora com delivery. Olá amigos, esse é o Rogério Araújo, eu estou aqui agora na loja do Sr. Abel. O Sr. Abel, ele é conhecido aqui como chaveiro, ele também tem a bicicletaria dele, ele e sua esposa comandam aqui a loja. Mas o mais interessante do Sr. Abel, que é a razão do que eu vim aqui, é porque ele é o luthier aqui de piedade. O Sr. Abel, ele é a pessoa que constrói as guitarras havaianas. E essas guitarras havaianas são vendidas no Brasil interino e agora no mundo também. É só, né Sr. Abel, como é que é? Estamos tendo aí algumas visitas, algumas provas no exterior, né? O Sr. tem vários vídeos, já que foi feito o Sr. construindo, né, guitarra, né? Tem alguns vídeos, tem alguns vídeos, a gente tocando, né, a guitarra havaiana. Isso. E tem um dos vídeos que já foi visto em 116 países. Você imagina, imagina o potencial que é o Sr. Abel com a criação dessa guitarra havaiana. O que que tem de diferente na guitarra havaiana do Sr. que fez de sucesso da... Daqui a pouco nós vamos mostrar o som da guitarra, né? Por enquanto, qual que é o diferencial que fez a procura ser tão grande, Sr. Abel? Bom, o diferencial é o seguinte, é que a guitarra havaiana é um instrumento de origem do Havaí, origem do Havaí. E é um instrumento raro no país, né? Não se encontra em lojas pra comprar esse tipo de instrumento, né? Então, vendo um rapaz tocando na cidade de Campinas, eu vi ele tocando em 1978. Olha! Faz um bom tempo, né? Desde então, o Sr. ficou com aquilo na cabeça, né? Ficou com aquilo na cabeça, então... Na realidade, não foi em 78. Em 78 eu ouvi o som, né? Em 88, eu ouvi ele tocando. Ah! Em 88, né? Dez anos depois, pude conhecer o Carra Bahia. Então, vendo ele tocando na cidade de Campinas, eu procurava a palavra. Já naquela época, já não tinha, já não existia, rapaz? Já, já não existia. Isso. Então, aí eu tive a ideia de fazer... Fabricar. Fabricar de guitarra. Agora, eu queria que o Sr. mostrasse também que o Sr. tem um LP que o Sr. se inspirou na imagem, né? Sabe aquele lá ainda? Sim, tem ideia, sim. Eu vou pegar. Ah, e aqui, então, o Sr. achou num LP, né? Um modelo do que seria a inspiração pra guitarra, né? Essa aqui é uma Fender, né? É uma Fender americana, né? Então, a gente ouvia esse Sr. Tem até a foto dele aqui, né? O Sr. Paulo Campos, né? Ele estava tocando essa guitarra lá naquela época. Então, eu também veia, meu... Claro, você fez... Olha a minha capinha aqui, né? Então, a única coisa que eu tinha na mão era isso aí. Era o desenho, né? Depois, pelo desenho, o Sr. se inspirou e conseguiu fabricar. E conseguiu fabricar a minha primeira guitarra vagana, né? Muito bem. Então, agora, pessoal, nós vamos ouvir o som da guitarra e depois o Sr. dar os contatos também, né? Sim, sabendo que aqui é a loja do Abel, aqui na frente da Casa da Cultura, mas pra conversar com o Sr. Abel, coisa mais fácil, uma pessoa simpaticíssima, super acessível, é um chaveiro que tá agora saindo já lá pra uma emergência, agora, né? É, estamos saindo pra ter um prédio que tá esperando ali a gente, mas em todo caso vamos ouvir uma palinha da música do Sr. Abel, que também aprendeu a tocar guitarra. Também é músico, né? Você pode fazer alguma coisinha, né? Você é músico também, né? Sim, sou músico... Eu toquei alguns tipos de instrumento de bola, eu toquei instrumento de soco, eu toquei um macho pulo por 20 anos, né? Sim, é bom. Hoje eu sou mais de coral já há mais de 20 anos, né? Reis de coral. E inspirou o Oziel, por exemplo, que eu acredito que o Oziel é o maior músico de piedade. Ele é, a inspiração é filho dele, é óbvio, né? Só podia ter esse tipo de exemplo na casa, o senhor tá de parabéns, já tá me gravando, porque seus filhos são maravilhosos. Mas aí eu quero dizer pra vocês que é o seguinte, vamos ouvir a guitarra, né? E depois o senhor passa os contatos pra nós. Vamos lá. Então agora o senhor vai tocar uma música pra nós, que música que é essa? Então, vamos pegar assim uma musiquinha tradicional, né? Isso. É uma musiquinha que se toca no Natal, né? Certo. Esquinha de Natal, acho que todos conhecem. Vamos lá. Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui na guitarra. Muito bem, vamos ouvir agora o som da guitarra. Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui na guitarra. Então, amigos, como vocês podem ver, é um som único, né, seu Abel? É o que a guitarra havaiana pode produzir, né? Realmente. O senhor também, eventualmente, o senhor participa da congregação, né? Sim, eu congrego na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, isso. Onde tá sempre tocando com o pessoal nos eventos. Aqui mesmo, na Casa da Cultura, fui contratado pela Prefeitura alguma vez. Também pra tocar, né? Pra estar tocado nos tempos. Já se o senhor na última festa da cerejeira, eu assisti o senhor tocando também? Sim, na cerejeira, eu estive na festa do Caquinho também. Isso. Estamos aí. Muito bem. Então, é... É isso. A gente tem participado. Tem participado aí, né? É isso. Nas festividades. Agora, o senhor também tem mais encomendas lá. Eu fiquei sabendo que tem umas 12 lá embaixo que dá pra preparar. Sim, estamos preparando pra pintar umas 12 guitarras. Tem duas delas aí. É, duas aqui tão no prelo aqui ainda, né? Pra fazer aqui, né? Estamos preparando aí. Isso. E tem mais umas 12 lá que estão mostrando na fase de acabamento que é pintura, né? Muito bem. Leva muito tempo pra fazer guitarra, senhor? Olha, geralmente quando eu fabrico, eu fabrico no mínimo 10, 12 essa faixa. Porque realmente leva um bom tempo. É, claro. Pra deixar no ponto que tá isso daqui. Isso. Né? Mas, umas 12 guitarras... Agora, o senhor pode dar uma ideia de preço também da guitarra, senhor? A guitarra havaiana, eu tenho ela exposta no Mercado Livre. Ah, sim. Que legal. Se você entrar no Mercado Livre, digitar guitarra havaiana Belin, você vai encontrar as minhas guitarras lá. Muito bem. Mesmo colocando guitarra havaiana, geralmente as minhas guitarras estão lá, né? Vai aparecer, né? Muito bem. Uma 8 corda, quanto essa daqui, que é a mais vendida, a de 8 cordas, ela gira em torno hoje, no valor de R$ 1.600, R$ 1.800, essa faixa mais ou menos. Lembrando que isso é um produto artesanal, né? É, ele não é essa mesma coisa a preta-portê que a pessoa vai comprando aí, né? É, eu não acho em qualquer lugar. Eu acho. Essa aqui é uma série 3. Certo. É uma série 3, que ela é usada em 2 captadores de 6. Isso. Eu tenho a série 4 também, que eu estou terminando de montar, de fazer os acabamentos dela. A série 4, ela já usa os captadores de 8, né? É um modelo novo, o último lançamento pra gente aí. Ah, que legal. Então, estamos lançando esse modelo aí. Agora... A série 4, de 8 cordas, ela gira em torno de a 5, que é um captador de 8, ela gira na faixa de R$ 1.800, e a Rambac, que é um captador duplo, gira na faixa de R$ 2.000. Muito bem. Eu... Pra entrar em contato com o senhor, então, telefone? É, o telefone, o código aqui é 15, né? 32443792, que é o da minha loja, e tem o celular que é 997-115229. E o senhor também está no Facebook, né? Estamos no Face também, né? É, então é isso. A Bel de Oliveira no Facebook vai nos encontrar lá. Muito obrigado. E também no YouTube, né? No YouTube. Também tem vários vídeos lá. É só entrar a Bel de Oliveira lá no YouTube. Muito bem. E também no nosso site, guitarravaiana.com.br. É um prazer atender o nosso público aí. Muito obrigado. Muita gentileza do senhor, e desejo muita felicidade, que venda bastante e leve o nome da nossa cidade pra todo lugar no mundo. Muito obrigado. Tudo de bom. Pra mim é uma honra representar a nossa cidade de piedade. É muito bom. É a minha cidade de coração, né? É isso. Na realidade, eu sou da cidade de Fernandes Torino, Minas Gerais. Ah, que legal. Mas cheguei aqui com 17 anos de idade, eu sou mais verdadeiro do que eu. Senhor, mais verdadeiro que eu. É uma satisfação estar atendendo o nosso público. É, que bom. É gente como o senhor que a gente precisa na cidade. Muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Olá, amigos. Eu sou o Rogério Araújo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Não deixe de curtir o nosso vídeo. Também inscreva-se no nosso canal. Assista nossos vídeos anteriores e participe do nosso grupo de discussão do Facebook. Muito obrigado a todos e tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.